Olá meus amigos do canal Moro Otis, aqui é o Henry. Então vamos fazer agora o acerto das horas desse relógio? Vamos lá então. Então vamos apertar o botão ajuste, a gente segura apertado, isso. Ele deu um bip, tá certo? Ele tá piscando os segundos, porque eu posso fazer uma sincronia de segundos com outro relógio, por exemplo, tá ok? Aperta o botão mode, ele já vai perguntar pra mim se o Daily Save Time está ativo ou não. No Brasil está off, né? Não está funcional o horário de verão no Brasil. Então deixamos no off, se tiver on, a gente desliga o horário de verão. Então aqui, UTC, Universal Time Coordinate. Nós estamos, gente, no horário oficial de Brasília, a menos 3 horas do Meridiano de Greenwich. Então nós temos que acertar isso aqui para acertar o fuso horário. Quando acertamos a hora e o fuso horário e o calendário, todo o time do relógio já está correto. Então vamos botar pra cá, vamos voltar, a gente aperte segura. Aí, menos 3, vamos lá. Menos 3. Gente, todas as funções do relógio, dimensões, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá ok? Então botamos UTC menos 3. Agora nós temos aqui a hora. São exatamente 15 horas e 55 minutos. Está provavelmente correto o relógio. Aqui os minutos. Aqui o ano. Muito importante acertar o ano. Aqui nós temos o mês e o dia do mês. Tá certo? Meus amigos, é o seguinte. Quando a gente terminar de acertar esse relógio, nós temos que fazer aqui, apertar o botão ajuste, não é verdade? Agora ele vai para uma posição muito importante. Isso aqui é a inserção da longitude para que a gente tenha a correta leitura das fases lunares e também do dia, perdão, das marés. Então, olha só. Aqui em Santa Catarina, nós estamos em menos... Eu vou botar aqui uma inserção, eu não me lembro de cabeça, mas eu vou botar aqui, aqui no modo oeste, tá? Acho que aqui está 42 graus, se não me engano. 42 graus ao oeste. É só botar aqui no Google. Está certo? Vamos botar aqui. Eu vou digitar aqui, estou com o notebook ligado. Vou digitar aqui. Vamos supor, gente, que seja 42 graus ao oeste. Vou voltar, perdão. Você pode perguntar, tá certo? Para o Google, por exemplo, a latitude e a longitude da sua cidade, tá ok? Vou botar aqui, latitude e longitude da cidade de São José. Aí, quando o Google responde para mim ali, vem aqui, por exemplo, a longitude da cidade, tá certo? Ela está em 48 graus, 37 minutos e 39 segundos de longitude e latitude de 27 graus. Eu vou botar a longitude. É longitude, é a oeste, tá certo? Então, eu vou botar aqui, 48 graus. O cara, a pessoa que comprar esse relógio, vai inserir corretamente lá da sua cidade. Eu vou botar aqui, rapidamente, 48 graus. Vou apertar o botão Mode. Aqui a letra é W, tá certo? Aqui já estou fazendo o setup. Aperto o Mode mais uma vez. Índice é o intervalo. Gente, quando você... Eu vou deixar aqui na tábua de maré. Você vai ter uma descrição do lugar que você mora. Eu vou deixar um site, por exemplo, o site da Marinha do Brasil, da DHN, se não me engano. Ali vai constar a tábua de maré da sua proximidade por latitude e longitude, tá certo? Aí, se você estiver em outro lugar, você pode colocar também lá. Tem as coordenadas geográficas, tá certo? Então, por exemplo, aqui é o horário de intervalo e lá vai ter escrito isso, tá certo? Eu vou deixar 5h20 para não fazer alterações no relógio, tá certo? E aqui já terminamos o acerto da tábua de maré do relógio, tá certo? Olha aí que bacana aqui, gente. Tábua de maré já está ali. A fase lunar também já está correta. E com isso, a gente fez um setup muito bacana da fase de maré. Aqui, no modo Tide, que é o modo de tábua de maré, Eu vou perguntar, por exemplo, que agora são perto das 16h, como é que vai estar a maré perto das 16h? Aqui, ó. Vai estar na vazante. Ou seja, ela tem a crescente, depois o pico, que é o pré-mar, a vazante, aqui é o baixo-mar, e depois ela vai crescer novamente e o gráfico volta para cá. Se eu apertar o modo ajuste, automaticamente eu tenho o meu dia lunar, tá ok? More Watch é assim, sempre ajudando você a desbravar o que há de melhor no seu caso de choque. Forte abraço!